Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Andréia Costa, sou a Líblia Velha, sou do Espírito Santo e esteja bem-vindo ao canal do DEDES. Gente, hoje eu quero mostrar pra vocês uma receita fácil de fazer, super saudável, mas antes, inscreva-se aqui no canal, clique no sininho, dá aquele like e comente aqui, deixa aqui seus comentários também, é muito importante para mim, tá vendo? Então vamos lá com a receita. Vamos lá. e a gente vai dar uma pipa de trato, e isso aqui, então vamos à gente continuar falando, aqui que vamos ao próximo vídeo e aqui o vídeo, o vídeo, vamos lá, vamos lá, vou ver, então vamos lá, 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 2 colheres de tapioca 1 colher de manteiga Você pode colocar 1 colher de café de canela também Uma colher pequena, de café E a colher de canela E a colher de canela Coloca o canadinho E a colher de canela E a colher de canela Eu vou colocar a colher de canela A colher de canela Aparece a colher de canela Vou colocar o canela E eu vou colocar o canela E aí você vai colocar uma colher de fermento químico, tá? E mexe. Agora, a fuma está untada, né? Agora, vamos colocar... Vou jogar. Agora, vamos levar ao fogo. Então, é isso, pessoal. Então, assim, né? Vou colocar a ponta. Coloca duas telhas, tá vendo aqui? Não sei como é que eu vou fazer. Duas telhas, fogo baixo, tá bom? Deixar assar cinco minutinhos, depois a gente vira, tá bom? E volta já. Agora, vamos olhar agora. Já ficou pronta. Olha, vamos ver o que ficou. Olha isso aqui, gente. Olha isso, gente. Olha que delícia. Ficou muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Que delícia, gente. Olha isso. Então, é isso, meus amores. Vou terminar o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui no comentário, se vocês gostaram do vídeo de hoje. Clique com o sininho. Se inscrevam aqui no canal. Dá aquele like. Porque isso é muito importante para mim, tá bom? Um beijo no coração. E até a próxima. Fui.